Fala pessoal, você quer saber como colocar um usuário no grupo de Domain Admin, sem colocar um usuário em Domain Admin, né? E você também quer saber como criar uma persistência no domínio de até 10 anos, né? Mesmo que o administrador da rede troque a senha, você continue com essa persistência, você continue tendo acesso a essa conta, a esse ambiente comprometido? Vem comigo, eu sou Francisco Marinho e eu vou te mostrar nesse vídeo a seguir, tá? Voltando, né? As nossas aulas anteriores, os nossos vídeos anteriores, onde a gente passou pelo Kerberost, né? Que a gente comprometeu a conta ali de WebService, a gente começou com a conta do Lancelot, né? E comprometeu a conta do Web.Service via Kerberost, né? E no último vídeo a gente mostrou como fazer um DCSync abusando desses privilégios para você ali obter todas as contas do domínio, todas as credenciais. E eu cheguei a comentar, né? Que tinha um usuário ali, uma conta muito valiosa, muito interessante, né? Que é a conta ali do KRBTGT. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês, hoje explicando sobre Golden Ticket, né? Que é justamente isso, de você forjar um ticket, de você ter um ticket privilegiado dentro do domínio, que ele tem acesso a todas as coisas ali e até com persistência de 10 anos. Mesmo que o usuário, mesmo que o administrator ali da rede troque essa credencial, troque a senha, reset essa conta, você ainda continuar, continuará tendo acesso, tá? E para isso a gente precisa realizar de novo o DCSync para pegar ali o o resto da senha do KRBTGT, né? E também a gente vai utilizar uma outra ferramenta para a gente pegar o CID de domínio, né? O CID também você consegue pegar ele facilmente, você der um ROMMI ali no seu usuário atual, né? Um ROMMI barral, você vai ter ali o CID de domínio e a gente pode utilizar isso fora fora também, né? Igual o DCSync também pode ser utilizado fora, como eu vou estar mostrando aqui agora. Primeiro a gente vai estar executando o DCSync de novo, tá? Para a gente pegar o nosso hash do KRBTGT, né? Como o comando anterior, né? Que eu mencionei no DCSync, a gente vai estar utilizando aí aqui Python, né? Na suíte do IMPACT, utilizando o SecretsDunk. Usuário, domínio, né? Usuário e senha que a gente comprometeu via Kerverost. Deixa eu só trazer aqui para não cortar a imagem para vocês. Beleza. E a gente vai executar lá no nosso Domai Controle agora esse DCSync, o dump do ntds.dit. E realizando esse dump, né? A gente vai pegar ali credenciais valiosas do domínio como administrator, né? E as demais. E o nosso querido KRBTGT. O que que é essa conta, né? Essa conta é responsável por assinar todos os tickets do domínio. Logo, essa conta, ela valida, né? Todos os tickets de domínio. Então, qualquer ticket assinado por essa conta, ele é um ticket válido, né? O AD, o Domai Controle, ele vai entender aquilo como ticket válido, porque ele foi assinado por uma conta oficial, uma conta legítima. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai abusar do hash que a gente encontra aqui, que é o ntlm do KRBTGT, que eu vou copiar ele, né? E salvar aqui em outra tela. E a gente pode estar utilizando aqui uma outra ferramenta, que é o lockup seed, né? Para fazer ali, encontrar os seeds do domínio e dos usuários e objetos, grupos e tudo mais. E é o mesmo formato, domínio, né? Usuário e senha desse usuário, tá? Aí ele já vai fazer ali o lockup seed e vai trazer, né? Todos os seeds do domínio. Aqui a gente tem o seed principal, né? Que é o security identify, que é o identificador ali de segurança do domínio, né? Então, esse é o ID, né? O ID de segurança do domínio. Então, é esse cara que a gente precisa, né? Então, tem que salvar ele aqui, porque a gente vai precisar utilizar ele também. E a gente tem aqui também os outros seeds do domínio, né? O ID dos usuários, né? E a gente tem os IDs dos grupos, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro, né? O ID do administrator, né? Que é o 500. Aí, sucessivamente, aí o 501, né? Que é o convidado, 502, que é o próprio KRBTGT. E a gente tem outros grupos, né? E a gente tem o nosso querido domaiadmin, que é o seed, né? É o SID 512. E a gente vai estar utilizando ele também. Eu vou mostrar agora. Pegando esses dados, a gente já pode se preparar para o nosso ataque, tá? Eu vou voltar aqui no nosso workstation. Workstation 01, que é o mesmo da primeira e da segunda aula aí, né? Eu evito, como eu mencionei, ir no Active Direct, no domai controle principal, justamente por causa das ferramentas de detecção. E se você consegue fazer de outras maneiras, né? Sem ir no domai controle, porque de fato se arriscar a ser detectado no domai controle, controle, se você pode executar fora. E a gente vai fazer isso aqui, tá? A gente vai utilizar duas ferramentas. A gente vai utilizar o Mimikets aí, que a gente já utilizou na última aula. E a gente vai utilizar o PS Exec, tá? Então, aqui eu estou logado com o nosso usuário Lancelot, que é aquele usuário que, se a gente der aqui um barra grupos aqui, um barra ao, né? Já de uma vez. E a gente percebe. A gente tem um seed dele aqui, como eu disse, se você der um barra ao ali, você vai ter o seed do domínio, né? Porque até aqui é o seed do domínio e depois é o ID do usuário. Então, você teria também dessa forma o seed. E a gente tem os grupos que esse usuário faz parte, né? Igual aqui a gente está acessando via RDP, esse usuário faz parte aí do desktop users, né? E os demais locais ali, principais, comuns. Então, o nosso usuário, ele não tem, assim, grupos administrativos, né? Ele só tem um grupo de acesso remoto nessa máquina via RDP. E outro fator aqui que é interessante, o nosso usuário, ele não tem privilégios, né? Ele é um usuário bem comum de sistema, é um usuário comum ali somente para acesso normal, não tem privilégios administrativos nessa máquina e nem em nenhuma, né? E utilizando esses dois caras, né? O Mimikets, a gente vai estar executando ele aqui. E o que a gente vai fazer com esse Mimikets? A gente vai pegar e vai passar os comandos Kerberos, 2.2.Golden, né? Que daí a gente vai utilizar o módulo de Kerberos e mais precisamente o módulo de GoldenTit, né? E a gente vai passar o nosso domínio, como sempre já, o nosso seed de domínio, né? Que eu falei que a gente ia precisar. O NTLM do KRBTGT, né? E o usuário que a gente vai estar utilizando, tá? E nesse caso aqui está o Lancelot, que a gente está no Lancelot, né? E a gente vai estar aqui colocando um ID 500 para ele, que é o ID do Administrator. E os grupos que a gente vai estar passando para ele aqui, a gente vai estar passando o grupo de Domai Admin, que é o 512, como eu já tinha mostrado, né? Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente está abusando, né? Da credencial, do hash ali do KRBTGT para forjar os nossos próprios tickets, né? Então, dentro desse ticket, embora o nosso querido Lancelot, ele não seja um usuário ali administrativo, um usuário que tenha privilégios, dentro desse ticket, na hora de forjar, eu estou falando para ele, cara, esse ID desse cara é 500 e ele faz parte do grupo 512. Então, esse cara, nesse ticket, ele é Domai Admin, tá? E a gente vai estar utilizando o outro parâmetro, né? O último, que é o PTT, que é PESDT, semelhantemente ao Rubeus, na última, no último vídeo, né? Que ele vai importar esse ticket na sessão. Mas antes, né? Mas antes, a gente pode até testar algo aqui interessante, né? Como eu disse, o nosso usuário, ele não tem privilégios. Então, se eu der aqui um ls, né? dc-01-c-pron aqui, que a gente vai tentar listar o diretório que está lá no Domai Controle, né? O seu barra do diretório, a gente vai receber um acesso negado. Por quê? Nosso usuário não tem permissão de fazer isso, né? Então, a gente vai entrar aqui no Mimicast novamente. A gente vai executar o nosso Golden Ticket, né? Claro, o usuário Lancelot. E a gente vai importar esse ticket na sessão. Aqui, a gente já percebe que ele já gerou esse ticket, né? Para o Lancelot. E ele foi submetido na sessão atual. Então, se a gente der aqui um Klist, né? Para a gente listar os nossos tickets que estão aqui nessa sessão do nosso usuário, a gente percebe que a gente já tem um ticket aqui do Lancelot, né? E ele foi emitido agora, ok? Então, perfeito. É um ticket normal que foi emitido. Lancelot para Lancelot, tudo a mesma coisa. Mas o que muda, de fato, disso, né? Porque ele vai mudar somente os grupos que a gente colocou, né? O que vai ser o ID 500. Então, agora o nosso usuário, ele é Administrator. E ele faz parte do Dome Admin, porque a gente colocou o grupo 512. Então, se eu der o mesmo LS, né? DC 01 para listar o barra desse sistema agora, a gente consegue executar, né? Então, eu consigo listar ali os arquivos que tem dentro do Dome Controle no DC 01. Então, a gente já tem um certo nível de privilégio que a gente já não tinha antes. E a gente pode estar melhorando isso utilizando o PSEC. E o PSEC, ele vai fazer o quê? Ele vai executar comandos no host remoto. Ele vai utilizar o SMB ali para subir um serviço no SMB, né? Subir um binário para lá e retornar uma revestcial para a gente, uma execução de comando. Então, se a gente passar aqui PSEC, né? E a gente vai passar aqui o nosso DC 01 e eu passar aqui um CMD, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o PSEC e eu vou executar dentro do DC 01 o CMD. E a gente já tem uma execução aqui linda de comandos. E a gente ainda está com o Lancelot. Só que se eu der um IP config aqui agora, eu estou executando comandos dentro do DC 01 como o Lancelot. Que antes não tinha permissão de logar, né? Se a gente der um RMI barra AUA aqui novamente, onde o nosso usuário não tinha privilégios, a gente percebe que agora a coisa mudou totalmente, né? E o nosso usuário, ele vem aqui, ele recebe o CID 500 de Administrator e ele recebe o grupo de domain admins. Então, a gente acaba de forjar um TIT do domínio para um usuário que não é domain admin, não é Administrator, não tem privilégios e agora ele tem. E a gente não fez ação nenhuma. Nós não colocamos ele em domain admin. Ele ainda continua fora do domain admin. Então, isso evitaria algum sistema de detecções baseado ali em modificações de contas, né? Em modificações de grupo. Porque ele não está no domain admin. Só que esse TIT que está na sessão diz que ele é domain admin. Se o TIT diz, o domain controle vai interpretar como domain admin. E se a gente vir na sessão aqui de privilégios, né? Perceba que a coisa mudou um pouco de figura e a gente agora já tem um usuário completamente privilegiado dentro do domain, né? E se a gente der um exit aqui, né? Então, se a gente der um klist, a gente tem aí todos os TITs desse usuário, né? E a gente pode remover ele aqui para a gente não precisar utilizar ele. Então, se eu tentar dar o ls lá novamente, né? Ou o mesmo pss exec, eu vou receber aqui acesso negado. Porque o TIT já não está mais na sessão. Tá, ok, Francis. Mas toda vez eu preciso executar esse meu inquérito para fazer esse golden ticket lá. Não. Você pode salvar esse TIT e utilizar ele quando você quiser. O que a gente vai estar fazendo aqui agora? Vamos lá no Minicats novamente, né? Só antes, deixa eu mostrar que a gente pode fazer com outro usuário também. Não precisa ser com o usuário que você está. Então, se eu der um net user aqui barra domain para a gente ver aí os usuários do domínio. A gente tem alguns aqui, né? E a gente pode pegar aqui, por exemplo, o Percival. Vamos pegar o Percival aqui. E vamos ver aqui se ele tem algum tipo de privilégio ou alguma coisa do tipo. Se eu der um net user Percival barra domain eu vou ver as informações dele do domínio. Então, a gente tem o usuário, as questões de senha. A gente tem aqui também o global grupo que ele faz parte. Então, ele faz parte somente do domain uses. Ele também é uma conta de usuário normal, assim como mandou o Lancelot. Ele não faz parte nem do remote desktop users. Então, tem menos privilégios ainda. E a gente vai fazer esse golden ticket com ele, salvando esse ticket. Então, vamos estar executando o mimiquete aqui novamente. E vamos pegar ele aqui. Nosso comando anterior. Só que aqui, em vez de Lancelot, a gente coloca o Percival. Mesmo esquema. ID 500. Grupo 512. Só que agora, com o diferencial, que a gente não vai fazer o pass the ticket. A gente vai passar o argumento de barra ticket, onde a gente vai salvar esse ticket. A gente não vai importar ele agora. A gente vai salvar esse ticket. Aqui, a gente já tem a mensagem final que ele salvou aqui o ticket com o nome de hack1.kib. Então, se eu der um exit aqui e um ls dentro dessa pasta, a gente já vai ter o nosso ticket aqui formado. Então, você pode transportar esse ticket, você pode levar ele para outra máquina, você pode levar ele para o Linux, importar lá na seção via variável de ambiente e também fazer um psaexec de lá tranquilamente, sem problema nenhum. Não precisa estar nessa máquina. Não precisa estar em uma máquina de domínio. Você consegue fazer o psaexec fora utilizando esse ticket. E, beleza. Ok. Poc disso. Fazer, fazer, mas a gente quer ver isso na realidade. Tá a lista, a gente não tem nada. Para fazer esse psaex de ticket novamente, você pode estar utilizando aí o Mimikets ou o Rubeus, né? Ou, como eu disse anteriormente, fora da máquina, você pode estar utilizando ali até a suíte do Impact mesmo para isso, tá? E a gente vai utilizar um módulo aqui, Kerberos, de novo, né? 2.2. PTT de psaex de ticket. E a gente vai passar aqui o arquivo do ticket. Então, a gente já tem aqui um ok dizendo que o ticket foi importado na seção. Então, se a gente fazer aqui um klist novamente, a gente tem um ticket aqui do Percival, né? Do Percival por 10 anos, né? Que é aquilo que eu falei de persistência de até 10 anos. Então, esse ticket, ele foi criado hoje, né? Dia 22 do 5. E ele vai ser válido até dia 20 do 5 de 2034. Então, é uma persistência de 10 anos. Se você pegar esse ticket, guardar ele daqui a 5 anos, e eles não mudarem, né? A estrutura do Active Direct, esse hash do KRBTGT, o seu ticket ainda vai funcionar. Mesmo que esse usuário, ele tenha sido ali trocado a senha, pode ter trocado um milhão de vezes. Ainda vai funcionar esse ticket, e esse ticket ainda vai ser um domain admin dentro da rede, tá? Então, beleza. Fizemos ali o klist. Poc novamente. Vamos lá com o nosso psaex. Executando o CMD. Logou com sucesso dessa vez, né? E se a gente executar o RMI aqui, da mesma forma, a gente agora é o Percival. Então, impersonificamos esse usuário, e a gente tem acesso ali a tudo, né? A gente é um domain admin, sem ser um domain admin. E outra coisa, né? Como eu disse, pode trocar a senha desse usuário, e ainda assim, a gente vai continuar tendo acesso, a gente pode fazer um login lá no nosso domain controle, e a gente vai resetar a senha desse usuário, tá? Vamos logar aqui com o nosso websept, que a gente comprometeu, comprometeu via Kerveros. E, pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessas aulas sobre Active Direct. Você conhecia essas vulnerabilidades, né? Do Kerveros, do DCSync, e até esse ataque de Golden Tick, esse ataque de persistência? Deixa aí. A gente conversa mais sobre isso. Se eu abrir aqui o nosso Service Manager, lá no nosso domain controle, né? E vir aqui em Uses e Computers, né? Onde a gente faz a gestão ali de todos os usuários e computadores do domínio, a gente pode procurar aqui o nosso querido Percival, aquele. E a gente pode fazer o quê? A gente pode resetar a senha desse camarada. A gente pode colocar aqui, ó. Mark1, rouba 123. A gente pode resetar a senha desse cara. Resetamos a senha, né? Então, essa credencial desse usuário não é válida mais, né? Então, ele precisaria de outro login. Se você comprometeu ali essa conta, né? O time de Plutine, o time ali de infraestrutura, resetou a conta desse usuário achando que resolveu o incidente, não resolveu esse incidente, né? Se a gente voltar lá para o nosso Workstation 01, onde a gente está fazendo aí a nossa brincadeira, né? Se eu der um Klist aqui de novo, eu ainda estou com ele. A gente vai remover, né? A gente vai remover para perder os privilégios. Então, a gente não tem Tits Tits mais importados na seção e a gente pode fazer um Mimicast novamente para fazer o PESD TIT. Já ficou aqui o comando de salvo e a gente pode estar utilizando ele. Importado o TIT na seção. Então, agora a gente resetou a senha desse cara e a gente importou o TIT que a gente já tinha salvado antes de resetar essa senha. Eu dei um Klist aqui de novo, mesmo esquema. A gente tem um TIT aqui válido por até 2034, 10 anos. E a gente pode executar o nosso PES Exec para lá. Será que funciona dessa vez? Mesmo com a senha do usuário tendo trocado essa senha? E com certeza funciona. Por quê? Porque a gente está utilizando o hash do CRBTGT. Então, ele assinou esse TIT. Esse TIT é um TIT válido. Então, a gente tem esse TIT válido. Independente ali, se troca ali a credencial do usuário, se faça o que quiser, se mova esse usuário de grupo, coloque ele, esse usuário, nesse TIT assinado pelo CRBTGT, ele vai ser domain admin até 2034. Entretanto, acontece como você parar esse ataque. porque você não pode deixar um atacante ali 10 anos dentro do seu ambiente. Existe uma forma de parar esse ataque. E ela é trocar a senha do CRBTGT duas vezes. A Microsoft tem ali uma gambiarra que é, se você trocar a senha do CRBTGT uma vez, que é o cara que vai assinar todos os TITs e validar, a senha anterior continua valendo. Por quê? Porque no momento que você troca a credencial ali ou a senha do CRBTGT, todos os TITs do domínio parariam de funcionar. Então, isso pode causar uma interrupção gigantesca. Pensa num ambiente de Active Directory que tem ali 2 mil usuários, 2 mil máquinas, serviços e serviços, intranet. Isso aí traria uma dor de cabeça imensa. Então, para isso não acontecer, quando você troca a senha do CRBTGT, os TITs anteriores continuam sendo válidos, até que todos venham no Domai Controle e sejam renovados. Entende? Então, mesmo que troque a senha do CRBTGT uma vez, ainda esse TIT será válido dentro do domínio. E você vai continuar tendo acesso a essa máquina. a partir do momento que você troca duas vezes, a senha anterior, que vai ser a primeira troca que você fez, que vai ser a senha anterior. Então, todos os TITs ali realmente começam a ser invalidados e esse TIT não funciona. Só que poucas, poucos administradores de rede, poucos Blue Team sabem disso, tá? Então, a maioria vai resetar ali a senha do usuário e vai achar que resolveu, só que você e outros atacantes também vão continuar tendo acesso ao domínio. Essa é uma forma de persistência bem interessante, bem funcional, né? Por causa disso que eu estou te falando, quando você vai fazer alguma alteração, né? inconsequentemente o pessoal vai desfazer essa alteração se você for detectado. Então, dessa forma, você ativa um TIT, você valida um TIT e você não faz alteração em grupos, né? Você não faz alteração em grupos e se resetar a senha desse usuário, você ainda continua tendo acesso, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de Golden TIT, né? A gente trouxe aí que é Ribeirou, desse sim, que agora é o Golden TIT. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários, manda pro seu amigo que quer entender mais de AD, seu amigo quer aí entender as vulnerabilidades de Active Directory, né? Quer explorar ali, rodar um Mimicad, fazer um dump de credencial, é uma área bem legal que eu gosto bastante, eu me dediquei muito tempo a estudar Active Directory e é fenomenal, cara. E a gente, no nosso treinamento, a gente vai estar passando por mais vulnerabilidades, ali trazendo até conceitos mais iniciais, Desde o início até esses ataques e mais avançados ainda e formas ali de bypassar, detecções e tudo mais. Então, cara, te aguardo no Rankin Pro. Link tá aqui embaixo, tá? Até mais. A опять. A A A A A B